Agora vocês vão ver, inédito, 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 o recorde do Guinness, a maior taça de champanhe do mundo, champanhe não. Rafael irá beber. Pride. Mormon não bebe champanhe, Pride. Veja bem, veja bem. Está indo, está indo, corta, corta, corta. Não, eu não aguento não. Tem que cortar, moça. Agora eu vou terminar, vou terminar. Tem o bebê todinho, filmando, mas não consigo não, é muita coisa. Deixa o Moisés terminar, ó. Descobriu, né? É aqui, ó. É ele. Descobriu como é que é. Dá para o Tim Moisés. Minha, você é doido, né, Minha? Não, não é isso. Tem animalzinho aí, velho. É, o moleque. Termina, Cris, termina, Cris. Termina, Cris. Cristina, Cristina. Está se manetando, rapaz, está se manetando. É não. Vai, Cristina, vai, Cristina, vai, que é tudo, Cristina. Vai, vai, bota a mão, bota a mão, bota a mão. Agora vamos terminar de matar. Arrocha, arrocha. Vai, 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 vai. Bebe, bebe, bebe. Eita, o nome fraco. Veja bem, veja bem, veja de perto. É, estamos chegando na reta final. Vamos, vamos na reta final. Agora, 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 reta final. Vai, vai.